Abertura 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 Brawo Radzie Brawo Radzie Abertura Jedno piłko Brawo Jeden Brawo Brawo Dzieciń Aplausos . . . . . . O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? Grávão, para a gente. Bravo, bravo. Vai, vai. Efe, efe? Doza, doza. Doza, 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 doza. JECK! Doza, doza! Doza, doza, doza! Próximo! Você está aqui! Prosta, porra, porra, porra! O nieco! – E aí! – E aí! – E aí! – Kupa! – Jezcie, kupa! – Jezcie, kupa! – No, to jest... – Rafał, está! – E aí! – Nisamowite! – E aí! – Roza! – Rafał, rafał! Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL